Boa noite a todos. Eu tenho sonhos e acredito neles. Sobretudo naqueles que assentam no princípio da razoabilidade, do bom senso, do amor e da comunicação. Só assim, só estes me vendes todos juntos em que as coisas realmente acontecem. Nem sempre é possível juntá-los a todos. Hoje, quanto-vos a história do Joel Faria? O Joel Faria trabalha na militeira do Estado do Bragão, mas o sonho dele é a ilustração. Um dia, ousou mostrar os seus trabalhos a alguém, porque ele reconheceu o talento. E o convidou, nesse mesmo dia, a realizar o livro com todas as ilustrações dos craques deste clube e toda a história do mesmo. Bem, eu realmente acredito que neste momento, confesso que esta história, quando a ouvi pela primeira vez, me deixou particularmente atenta e interessada. Sobretudo num país em que o fato de que não existe, todos os condicionalismos, as pessoas, muitas delas não sabem o que é sair da zona de conforto. Portanto, quando eu ouvi esta história, eu realmente acreditei que, afinal, os bons são reconhecidos e podem ser reconhecidos. A célebre expressão, portanto, querer é poder, realmente é poder e eu concordo com ela, concordo com a mesma. Contudo, acrescento um pequeno condimento a esta receita para atingir a sorte. A ação. O sucesso pode realmente acontecer desde que haja ação. Desde que arregacemos as manhas, não perdemos os braços e vamos realmente à procura da materialização dos nossos sonhos. E para isso é preciso mostrá-los, é preciso que a lei nos reconheça. Agir. Sucessos, casos de sucesso, vejam só nas redes de comunicação social. Cristiano Ronaldo, por exemplo, foi reconhecido por ser bom, por ter talento. Mas a verdade é que ele treina todos os dias para que ele lhe seja reconhecido. Treina, treina e treina. Bom, eu acredito que a sorte faz-se. A sorte provoca-se. Nós conseguimos provocar a sorte. A sorte são as pessoas a fazerem com que as coisas aconteçam. Só assim é que as coisas realmente imerjam. Contar-me também um dia, que alguém me contou, que as pessoas de sucesso são aquelas que todos os dias fazem readaptações face ao seu posicionamento na vida. São aquelas que saem da zona de conforto, são aquelas que falham. Falham várias vezes, que caem, mas que persistem. Persistem e voltam novamente a acreditar. A acreditar nelas próprias. E a conseguir. A conseguir atingir. Eu não sei se o João Faria vai fazer demonstrações para o resto da sua vida. Eu não sei realmente. Contudo, eu sei uma coisa. Eu sei que ele avusou um dia mostrar o seu talento a alguém. E esse talento foi reconhecido. E sei também que muitas pessoas têm um potencial quase inato para que esse talento seja imediatamente reconhecido e que, às vezes, na rua, chocam e já está. Outras, porém, têm que se esforçar e trabalhar mais para atingir. Por isso, caros, eu faço-vos um convite, hoje, aqui e agora, um convite para que pensem nos vossos tempos, revelem-nos os vossos talentos, mostrem-nos, persistam, persistam mesmo. E que acreditam que a sorte é realmente boa quando ela é conquistada. Por isso, um brinde à sorte conquistada. Obrigado. 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 Obrigado.